Este mundo está muito mal dividido Só encontra amor fingido Pra me fazer chorar Ainda não gozei a mocidade É bem verdade Só encontra infeliz Este mundo está muito mal dividido Só encontra amor fingido Pra me fazer chorar Ainda não gozei a mocidade É bem verdade Só encontra infeliz Nunca tive um minuto sequer de prazer Minha vida tem sido um eterno sofrer Mas como tudo no mundo tem fim Tenho esperança que Deus se lembre de mim Este mundo está muito mal dividido Só encontra amor fingido Pra me fazer chorar Ainda não gozei a mocidade É bem verdade Só encontra infeliz Ainda não gozei a mocidade Este mundo está muito mal dividido Só encontra amor fingido Só encontra infeliz Ainda não gozei a mocidade É bem verdade Só encontra infeliz Este mundo está muito mal dividido Só encontra amor fingido Só encontra amor fingido Pra me fazer chorar Ainda não gozei a mocidade É bem verdade Só encontra infeliz Ainda não gozei a mocidade